Olha o gás, olha o prêmio Cinco meses de campanha aí, com todos participando, a UltraGas participando, colaboradores participando, aí os profissionais aí junto com a gente participando, eu tenho que agradecer a todos. Foram cinco meses de pura emoção, cinco meses de conhecimento. Eu tive a oportunidade de visitar muitos bairros que eu nunca tinha ido. Há quanto tempo a gente vai surgir? Estamos aqui no bairro Boa Esperança, em Cuiabá. Durante a campanha foram 80 cargas de gás. Eu estou muito contente, para mim são o tesouro que eu estou ganhando. E é um vale graça, está aqui. Então vamos dar um abraço dela aqui. A TopGas estabeleceu uma parceria de amizade com as pessoas que compram o seu produto. E para nós foi muito importante, porque nós passamos a conhecer muito mais as famílias Cuiabana, Vaz da Grandense. E foi uma experiência muito bacana para a gente. E para nós foi com muita alegria que todos esses meses nós viemos trabalhando nessa campanha, divulgando sempre o nome TopGas, juntamente com a parceria com o UltraGas aqui, Vazia Grande e Cuiabá. Porque cada casa que a gente ia, cada família que a gente visitava, era uma reação diferente. Faça como Ivan Cavalcante do bairro Jardim Marajoara, é cliente da TopGas. E eles começaram a acompanhar a gente nessas visitas dos bairros, nessas andanças. Foi muito bacana. Esther, ela mora no bairro Parque Sabiá, muito bom. Adoro vocês, ó. Manda um abraço para nós aqui do bairro Parque Sabiá, Vazia Grande. Hoje está aqui a realização do sonho, sorteio de um carro. Vamos lá? Pronto, produção? Vamos tirar o sorteado? Que, sem dúvida, é um sorteio, é uma campanha diferenciada. Nós fazemos isso para todos os nossos consumidores, com transparência, com ética. Está legível. Ah! Podia ter um resultado melhor. É Vazia Grande, é 9, 9245-9609. Luciana Maria da Silva Dias! Obrigado, Luciana. Ó, meu prêmio. Fica fácil. Luciana, é o Alana TopGas que está ligando para você. Tudo ótimo, ótimo. Melhor ainda, melhor ainda. Só me dá o teu bairro. Qual é o seu bairro? Corrida da Correia Jardim. Corrida da Correia Jardim. Ela não sabe o que está acontecendo ainda. Ela não sabe o que está acontecendo, Luciana? Ara. Você é cliente de TopGas? Oi? Você é cliente de TopGas? Vou. Tá. Você acabou de ganhar um carro zero quilômetro, Luciana. Parabéns, senhora! Ganhou o carro, Luciana. Ganhou o carro. Eu ganhei a doer, quem está dando o carro? Não, é verdade. É verdade. Está ruim a ligação que a gente está falando. Alana TopGas. Está bom, Alana TopGas. Ela não está acreditando ainda. Ela não está acreditando. Eu acredito bem, Luciana. Vou querer. Lu, Luciana. Pode, pode. Liga nesse número agora, Luciana. Aqui está aqui. Tudo bem, quando eu vou ligar aí. Está bom, estamos aguardando. Pistão e eu furaram aqui. Acreditou agora? Agora eu acredito, meu Deus. Parabéns. Parabéns. Ganharam o carro. Ganharam o quilômetro, né? Ganharam o carro. Sucesso dessa campanha nos motivou a gente já fazer novas campanhas. Já tem campanha no forno aí. As coisas já estão prontas e eu tenho certeza que aí a partir já do mês 3, o mês 4, nós já vamos aí estar a TopGas e a UltraGas surpreendendo vocês. Olha o gás, olha o prêmio. Eu acabei de ganhar um zero. Carrão zero, hein? Graças a Deus. Estamos muito felizes porque nós conseguimos atingir o nosso objetivo. O pessoal participou das nossas redes sociais. Todos os sorteios que nós fizemos das cargas de gás ao vivo pelo Face foi um sucesso muito grande. Foi muito, muito compartilhamento. Estamos muito felizes porque o resultado da campanha era isso. Era trazer para vocês que é consumidor da TopGas, que usa o gás da UltraGas. Esse prêmio dos 80 anos da UltraGas. Conhecemos pessoas, conquistamos amigos, né? Fomos recebidos com carinho, todos nós e a nossa equipe, na casa dos nossos clientes, na casa das pessoas, nas casas de novos amigos. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue aí protegendo todos vocês e as suas famílias. Esse é o que nós desejamos. A família TopGas, a família UltraGas. Desejo tudo de bom para vocês. A gente tá o cupomzinho que eu preenchi com fé e ganhei. E tá aqui, ó, a prova. Porque eu tinha muita fé que esse carro recebeu. A gente tá ótima na rua. 80 anos da UltraGas. TopGas!